Abertura 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 Muito bem-vindos a esta noite que celebra os 15 anos do ARPA, a maior iniciativa de conservação de florestas tropicais do mundo. Abertura Um programa enorme que contribuiu e contribui para preservar o que tem de mais precioso, talvez no planeta, em termos de biodiversidade. Esse programa é a alma da luta pela conservação na Amazônia. Esse programa possibilitou o empoderamento feminino. Temos mulheres que tiveram sérios problemas de violência que foram tirados da invisibilidade por meio de apoio do programa ARPA. Eu acho que as duas palavras que caracterizam o melhor seriam continuidade e governança. Desafio, sucesso e permanência. Música Até agora é realização de um sonho. É a melhor forma de escrever. Música Parceria, desafio e conservação da natureza. Música Eficiência, porque o programa foi feito para que o recurso financeiro chegasse a ponta, que são os gestores das unidades de conservação. Música Conseguiu resultados excepcionais em pesquisas e conhecimento da biodiversidade e também na integração da comunidade, na gestão da unidade, na geração de renda. Música A avaliação do projeto ARPA foi muito positiva. São projetos que entregam resultados efetivos, como o ARPA, que garantem o futuro do Fundo Amazônia. Música O programa ARPA veio trazer uma grande oportunidade para os estados da Amazônia Legal, no que tange a proteção e a conservação do bioma amazônico. Olhando para frente, o que a gente espera é de que, de alguma forma, a sociedade se alie em torno da conservação ambiental, de áreas protegidas. E que o Brasil tenha um orçamento e um desejo political para manter essa proteção. Música Eu vejo a Amazônia realmente funcionando como o pulmão que a gente gostaria que ela fosse, que ela deve ser. Música Acho que o legado que o ARPA vai deixar é justamente o território garantido para a conservação. A gente passa, mas as unidades ficam. E esse legado, sem dúvida nenhuma, vai ser um dos maiores legados do planeta no que diz respeito à conservação da biodiversidade. Música Como brasileiros, deveríamos nos orgulhar muito disso e continuar usando o ARPA como um exemplo de sucesso. Música As pessoas valorizarão o ARPA como seu patrimônio e também como fonte de beleza para alimentar a alma. 100 anos para a Amazônia é muito pouco, mas para nós que não vamos estar mais aqui, né, a gente tem que pensar muito à frente. E as gerações futuras nos agradecerão por ter conservado a Amazônia. O ARPA, para mim, é um projeto de vida. Música 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 Música